Música Não faz assim que o quebrado fica longe E ela quer sentar 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 Joga a mozinha a plenar do quinto tempo Vem lá no Brasil, vem lá no mundo Joga a mozinha a plenar do quinto tempo Não vai lá, não vai lá, não vai lá Não vai lá, não vai lá Chegou as mãos do vídeo em casa Levaram pequenitas Escuta a batida do Narobi Dançarina 南istas vó Vamos lá Vá 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 Contamos com a alergia de cada um de vocês A gente vai te amassar, eu tô, 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 tô E sim, é uma vinheta que me sujou Agora já viou Eu nem me enganei, mas eu sei que que eu já digo O invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Mas eu só achei um de novinho Porque ela quer ser tal pra mim Lógico que eu vou E a cabeça não me ameaçou, meu gol E chegou esse popô Vou te amassar, eu tô, 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 tô E agora já vi pro que ela quer ser tal pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou A cabeça não me ameaçou, tô, 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 tô E chegou esse popô Vou te amassar, eu tô, 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 tô Que eles fiquem nessa vó Que elas fiquem nessa vó Que eles fiquem nessa vó Que eles fiquem na vó Que eles fiquem na vó Vai jogar naquela vez Todo mundo sabe disso A pegada dela sempre A pegada dela sempre Tudo é esmara, queimando meu abraço Eu nunca pensei, eu não sei ver, tô interessado Você deve ser como você tá, tudo sabe, dá pra tomar É desafiação Sei lá que sou, caramba, só pra calapá Sei lá que sou, caramba, só pra navar E sei que estou, sou rebelosa Já desceu lá, desfletou, só não me subestima Então vai te dar, só vai subindo Então vai descendo, descendo Então vai, tá rogando roça a roça Sabe, entando a letra Nobreagem na área, caninava no pedaço A hora que ela precisa ser, joga o seu vento Interessado, se quer ser, tem um acertado Interessado, virado amor, não resolve os atras É desafiação, se vai sentar no rosa da barba Se vai, tocando com essa pena barba Que cedo, só um bebê nos vai descer Respeito, só não me subestima Então vai sentar no rosa Então vai subindo Então vai travando roça a roça Sabe, entando a letra Quem tá gostando, dá um grito Posso fazer mais uma pergunta Levanta a mão, só quem tá solteiro Au-na-na-na-l eiga-selho Enfimplatz par's Oi, tô-na-na-lfik É de putaria, então vou te dar Boa! 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 E vou dizendo assim vai, vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Vai, 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 vai no cavalinho Olha o potoc, 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 potoc Vai na sigla, vai te descer, vai sai a dor Rebra pro potoc, 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 potoc Vamos ver o que vai falar Vamos preparar Hey galera, fuzido de lado, fuzido de lado, fuzido de lado, fuzido de lado! Sonho do Bateu, fuzido de lado, fuzido de lado! Tente sinto, tente sinto, mant deutsquê! Mantas, mantas, mantras,ונtrempada! Respondo Может быть, nunca metина! Tunos! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai no cabaninho Uma salva deermança Obrigado, gente, as princesas e o cabaninho